Só na posta online você ganha até 7 mil em bônus pra se divertir e lá tem a super odds, tá esperando o que? Vai lá na posta online Libertadores também quase deu né cara, no finalzinho ali deu uma pressão no... É cara, a gente também coloca a parte daquela decisão na conta do Klemmer, fez defesas bizarras, pegou bolas que eu falo também As vezes o cara pega uma partida depois, não vai pegar outros jogos e aquela final lá, também o Inter tem um baita de um time Tem mérito, a gente não pode falar, só que a gente perdeu, não tem que falar do vencedor Tá com a carinha aqui assim, mas ele tá todo feliz, isso aqui tá todo feliz Mas tem mérito, tem méritos, eu acho que a arbitragem do Morumbi foi totalmente diferente do que foi no Beira Rio O mesmo lance que aconteceu com o José, nos primeiros minutos aconteceu com o Tinga lá Mas um tomou vermelho, tomou amarelo, o jogo podia ser totalmente diferente Quando os times é equilibrado, você perde o jogador, faz muita diferença E mais assim, eu acho que é uma das maiores derrotas da minha vida né Eu coloco essa derrota dessa final da Libertadores como a perda do meu pai, como a perda da minha avó Coloco como as maiores derrotas da minha vida demorou pra gente, não só eu É, mas como toda aquela equipe do São Paulo demorou um tempo pra gente assimilar E no final de semana seguinte a gente tinha brasileiro, a gente tinha que dar volta por cima Caramba, tem que virar a chave do lado E demorou pra gente assimilar que foi uma derrota Esse grupo sentiu muito essa dela Você tava na contra o Fluminense? Ela já não tava Já não tava, você saiu né Porque o Muricy falou que essa doeu mais pra ele do que a do Inter até Porque ele falou, cara, na do Inter já tinha chego na final pelo menos Mas a do Inter... É que a do Fluminense foram favoritos Total Vocês entraram como um time Eu acho que isso talvez Dom é até mais, é porque vocês sabiam que tinha um... Ah sim, nós não... Não menosprezando ninguém Não tratava como um favorito Nós jogadores não tratava como um favorito até porque o time do Inter era um timão, cara Era praticamente Se você fosse montar seleção no país daquele Ele era os dois times Você pegar aí, Tinga, Jorge Wagner, Fernandão Absurdo Absurdo Sobe Gabiru 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 era banco Então Índio, zagueiro Timaço Timaço Aí você pega do outro lado de cá Josué, Danilo Mineiro Rogério Timaço